Oi, gente! Tô aqui numa loja de embalagens que vocês pediram pra eu mostrar aquelas embalagens de pudim também. Fica aqui na Zona Cerealista, na Avenida Mercúrio. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo, tá bom? Vou mostrar as embalagens pra você um tour bem rapidinho, tá? Pra não atrapalhar muita loja, porque hoje é segunda-feira. Aí, gente, a loja fica assim, ó, de frente aqui pra Avenida Mercúrio. Aí, aqui tem, ó, as embalagens. Vou fazer um tour, assim, se vocês quiserem algo mais detalhado, tá bom? Vou mostrando. Aqui tem marmitão, ó, assim, pra você fazer empadão, sabe? Com tampinha transparente. Esses são os valores, tá bom? Ó, assim. Tem com a tampinha de papel também, tá? Aquela mais que a gente tá acostumado. Tem assim, ó. Ai, gente, já comprei muito pra fazer marmita, assim, ó, pra doação. Agora eu arrumei uma mais firmezinha, que essa tampinha não dá pra pôr uma em cima da outra. Tem assim, ó, pra empada. Esses são os valores, tá? Aí, mas é a grande, tá bom, gente? Não é a pequenininha, tá? Por isso que é esse valor, que vai de acordo... A embalagem, ela vai de acordo com o tamanho. Assim, pra marmita, pra você que tá fazendo marmita pra vender, tá bom? Tem assim, tem essa que eu mostrei pra você, de 20, 20 reais, 20 centavos. Aí, vou mostrar aqui, ó. Um tourzinho rápido, tá? Assim, ó, que eu vim, eu gravei nos stories, aí o pessoal pediu pra mostrar no canal. Um pouquinho mais. Assim, ó, mais fininha. Essa daqui tem 200 ml. Olhando assim, você já sabe, né? Mas aqui na referência tem tudo direitinho pra você. Aí, tem as embalagens de bolo também, tá bom? Tem as altas, tem as baixinhas. Tem pra você montar kit empada, kit tortinha, tá? Ai, o pessoal tá perguntando. Ai, Babi, você parou de mostrar o Bocão Doces e tudo? É, gente, a gente não tá mais com parceria com o Bocão Doces, tá bom? No momento, a gente deu uma suspendida, devido a falta de embalagens, né? Ela falou comigo. Então, por isso que eu tô mostrando outras casas de embalagem, tá bom? Aí, assim, a gente não fica preso a nada, né? A gente não tem mais parceria com ninguém de casa de embalagens. Tudo que eu compro, eu pago com o meu dinheiro, tá bom? Só pra vocês ficarem sabendo. Mas, ótimas pessoas, o pessoal do Bocão Doces também. Se você quiser comprar lá, continue comprando lá. Mas, agora, eu compro expandindo, né? A gente vai conhecendo outros lugares também. Aí, aqui é uma das lojas que eu mais tô comprando, né? Ultimamente, que eu tô achando bastante variedade de produtos, tá? Aí, eles falaram que estão com um pouquinho de dificuldade pra achar embalagens, né? Pra demanda e tudo. Aí, é isso, tá bom, gente? Pra quem tá me perguntando, dando esclarecida pra vocês. Aí, tem essas aqui de pudim, ó. Tá? Vem com 10 unidades. Aí, tem a grande, que me perguntaram, a de 1 quilo. A de 1 quilo, gente, vem um pacote com 5, tá? Por 25,40. É a grandona e o tipo de pudim fica assim, ó. Tá vendo? O tradicional, no formato tradicional. Aí, tem aqui. Aí, tem nesse outro formato aqui, ó. Que vem com 5 também, de 500 ml, tá? É o formato que eu vou liberar um vídeo pra vocês com esse formato aqui de pudim. Aí, é isso, tá, gente? Gente, se quiserem um tour na loja completa, deixa aí nos comentários pra mim. Tem pratinhos também, pra bolo. Aí, a loja tá aqui, tá bom? Aí, tem mais embalagem. A loja tá aqui, óbvio, né? Que a loja tá aqui. Aí, tem mais a marca pra festa. Tá vendo? Pote de 250 ml. Já tem lugar que tá 22 essa embalagem. Aí, você compara com outros lugares. Aqui tem produtos também pra você. Tudo que você pode usar no estabelecimento, tá? Que você tá fazendo aí suas coisas. Ó, e é 5 reais mesmo. Vem, vem com 10, viu? Vem com 10. É, pra você fazer mini pavê. Uma graça. Ai, tô aqui com uma amiga. Que é a Babi. Babi, dá um oi. Oi. Ela tá aqui fazendo as compras dela. Já tô colocando minhas coisas ali na cesta dela. E ela que tá levando, porque ela é dessas. Ó. Tem essas daqui, a Babi achou de graça, gente. É 1,80, tá? Pra você fazer mini mousse. Tá bom? Olha assim, ó. Pra você vender brigadeiro. Tá? Aí, você coloca... Já vem separadinho. E você coloca 4 unidades por aproximadamente 12 reais. É... Aí, vai da... Aí, vai da sua escolha, tá? O valor é aproximadamente 12 reais dos brigadeiros vendidos aqui nos sabores tradicionais. Sem ser gourmet, tá bom? Aí, um mimo, né, gente? Vem com 10, tá? Aí, dessa daqui, eu vou levar duas. Aí, pra quem me perguntou da... Dos saquinhos pra colocar pão de mel. São esses aqui, tá bom? Aí, tem várias estampinhas aqui pra você escolher a que você quer. Tá? É nesse valor que eu pago. Tá bom, gente? É que tem embalagens... É... Tem saquinhos, celofane. Tem saquinho geladinho também. Tem uns papelzinhos pra brigadeiro. As forminhas, né? Aí, tem assim, grande também. É que vende atacadão mesmo, hein, ó. Tanto pra brigadeiro, ó. Tá bom? Sessenta e quatro e sessenta. É o pacote com quinhentos, tá? E também tem com mil. Acho que esse aqui é o com mil. Sessenta e sete e quarenta. Com super compensa, viu? Aqui tem mais, gente. Pra você que faz sanduíche, mini bolos, pudim também. Coloca nessas embalagens. Não tem problema. Pra você que tá fazendo salgados, tem as forminhas aqui, ó. Tá? As bandejinhas, na verdade, dois e sessenta com dez unidades, tá bom? Aí, tem todos os tamanhos. Pra você que tá fazendo empada e salgados pra vender. Aí, se quiser um tour completo pela loja detalhadamente, mostrando embalagem por embalagem, deixa aí nos comentários que eu falo com a equipe aqui da loja. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, atualizações sobre novas embalagens, lugares bons pra comprar embalagens, deixa seu joinha e deixa aí nos comentários pra eu saber. Tchau!